Fala galera, canal Pernambuco de Pau, rapaziada, ó, é o seguinte, Daniel, ó, eu tô meio em foto, velho, eu tô sem nada pra fazer, eu tô abrindo um vídeo aí, mas eu tô desesperada, Daniel, sem brincadeira, ó, como o cavalo não tá aqui, velho? Ah, velho, tá achando que o cavalo... Ô, você não tá fazendo trollagem comigo, não? Trollagem, filho, que trollagem? Ô, eu tô ficando nervoso, velho. Pode ficar com o cavalo, não? Não, como, Daniel? Aqui, ó. Ah, eu sei, velho, mas ele não escapou, não, velho. Ô, vamos procurar ele, ó. É só assim. Pode ser ver, ó, o cavalo é, ó, eu vou falar pra vocês, meu cavalo, vocês lembram o presente que eu dei pro meu cavalo, um cabreço vermelho lá? Eu deixei só a cabeçada nele, mano, eu trouxe a cordinha, eu deixei no meio da rua lá, não, nem sei onde eu deixei, depois eu vou procurar. E tá com o cabreço vermelho, mano, e eu deixei, eu sempre deixei minha, meu cabreço azul aí, das antigas aí, mas o cabreço tá aí, mano. Eu achei ele ali, fala a verdade, fala a verdade pra vocês, onde eu tava gravando, eu achei ele ali, ó, tá naquela árvorela. Aí eu pendurei ele de novo, mas eu tô sem entender como que o cabreço tava lá e... Mas, ô, vamos procurar, ô, Daniel, vamos atrás do cavalo. Vamos por aqui, Daniel, ó, vamos por aqui, ó. Não, ele não tá demorando, não. O que que é que vai fazer no meu domingo? Ué, tá lá. Ah, meu Deus, meu Deus. Ô, o peão, nossa, o peão vai ficar braço comigo. Ai, meu Deus, meu Deus. Isso tudo certinho, como que estourar não estourou, mano. Ô, Daniel, vamos procurar, vamos procurar ele. Vai ter alguém que me pegou, não? Ah, não sei, mano. Vamos procurar, Daniel, vamos procurar ele. Tá batendo? Vai. Eu acho que aqui é a pegada dele, não é, ó? Não, ele tá muito bem. Aqui, ó. Não, mãe. Você sabe que não vê um bicho que eu vou errar, não? Ela também tá achando que é a pegada dele, hein? Isso aqui é a pegada do meu cavalo. Ele deve ter freado aqui, ó. Olha só, vem ali, não tem nada pra cá. Não, mãe, daí é por causa... Nossa, olha, ô, se ele passou... Olha aqui o tanto cinza. Nossa. Se ele passou aqui, ele machucou tudo. Aí, se ele tiver tudo machucado, meu Deus. Vídeo. Você vai estar indo pro lado certo, Daniel? Sei lá. Ô, eu vou ver com o Bitinho, mano. O Bitinho sempre ele tá aqui, vendo o meu cavalo, ver se tá tudo em ordem. Daniel, eu não vi agora. Deixa eu ver aqui. Mas aqui é rio, mano. Não tem nem como é descer aqui, ó. Aqui é rio, não tem nem como é descer aí, velho. Gente, mas vai descer ali? O cavalo não atravessou lá, né? Nem nós desce aqui? Você acha que o cavalo vai descer? Você acha que não tá dentro desse pão? Não, não sei, gente. Não vai descer mais aqui, tá certo. Eu tô meio confusa, né? Eu vou ver com o que eu fiz. Porque o rato, pra mim, é o cavalo, mano. Será que ele não desce? Claro que não, é louco. Olha. É muito índio, mano. Não desce, não, Daniel. Ah, meu Deus do céu. Porra, vai ter que procurar ele. Olha, eu acho que aqui não tá, não. Tem que agarrar, não. Olha a sacolinha aqui. Olha a sacolinha aqui. Olha a sacolinha aqui. Sacolinha pra quê? Acho que vai fazer a sacolinha. Olha, ele desce, velho. Não, mas ele não tá aí, não. Senão nós ia tá vendo ele. Olha. Acho que não, hein? Ele ia passar o rio, ué. Olha, mas eu vou ver. Tá vendo? Ai, meu Deus do céu. E você não viu uma égua lá ainda? Não fez? E quem tiver visto uma égua aí que foi atrás dela, mano? Hipótese? Vamos ver o sim, então. Quer ver o que ficou. Mas não tá com marca de estourado, Daniel. Agora eu tenho que ligar pro peão. Ele falou que ia dar 10 minutos pra mim achar o cavalo, senão ele ia tomar providência. Ele falou assim que foi resolver uns problemas, mano, da roça. Ele falou que 10 minutos se eu não tivesse achado o cavalo, ele ia tomar providência, mano. Quanto minutos eu vou pegar? Quanto minutos nós temos? Nós temos 4 minutos? 4. Faltam 4 minutos pra 10? Não. Nós temos 4 minutos pra cavalo. Vamos comer, vamos comer. Não, vamos pro outro lado, Daniel. Vamos pro outro lado. O cavalozinho nós achamos ele lá, ó. E se ele ia atravessar... Ele deve ter atravessado o rio e ir pra lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Qualquer coisa nós atravessamos. Não, tem que ver a cerca, né, mano? A cerca é o que eu vou, mano. A cerca nem estourou, velho. Mas se ele pulou por cima, talvez pulou por cima daí mexeu. Mas que cavalo que é esse? Não voa não, é. Não, o cavalo não voa não, é assim. Boa e faz isso, mano. Boa e faz isso, mano. É o cavalo. É o cavalo. Nossa, nem agora. O que seria? Olha o cavalo lá, ó. Olha lá o cavalo. Eita, o cavalo meu. O que que tá fazendo rir, Daniel? Nem tava rir. É ele? É, o cavalo. Tá ficando bem tudo. Como é que ele padeceu aqui, Daniel? Não sabe que não. Padeceu, talvez ele foi no rio e voltou, velho. Mas como é que ele foi no rio, Daniel? Ué, pirei ele aqui, ó. Tem um negocinho vermelho que tá nele, ó. Que deixou, ó. Olha lá o negocinho vermelho que eu deixei lá, rapaz. É que eu falei que fez. Ai, nossa, mano. Ah, mas eu tô esperando o peão vir agora. Não. Agora tem que ligar pro peão e falar que ele tá aqui, é. Ui, tá muito assustado. Vamos ligar pro peão. E aí, vai ligar pro peão? Vou tentar. Não, tá chamando. Ixi. Aham. Se ele é carregou, você é burro. Eu tô com crédito. Você tem o número dele? Ah, Daniel, vai ligar, mano. Tem crédito? Ô, acabou os créditos ontem, viado. Eu coloquei 10 atletas de sigilo. Acabou os créditos ontem, mano. Eu vim aqui no telefone. Não, peraí, corta essa parte aí. Corte aí, corte aí. É, Daniel? Sim. Aí, ó. Liga pra ele aí, deixa eu ver se eu comece com ele. Então tá chamando, tá chamando. Não, vai ter que ir de novo. O cara corta aí, ó, tem que chamar. Daniel, vamos tentar ligar pra ele aqui, né? Agora, te chamando, te chamando. Alô? Alô? Barbosa. Alô? Barbosa. É o... É o Pablo aqui, do cavalo aqui. É o Pablo, é o Pablo. O cavalo apareceu aqui. Apareceu? Falei aí, então. Beleza, não é... Não, não, não é mentira não. Tô falando sério. Chegar aqui não é conversa certinho. Vou te esperar ali na esquina, ali. Se o cara tiver, então, tem que brigar, então. Não, não. Se não tiver aqui, não vai brigar. Não, não vai brigar, não. Mas... Pode vir aqui, pode vir aqui. Não, não. Cala. Beleza, beleza. Tô esperando. Pronto, pronto, pronto. Viu? A internet do pai tá boa. Agora devemos ligar aqui. Tô me escutando aqui. Qual que tá assim? Ali, ó. O peão chegou. Ô, peão. Vamos lá, chega. Ele tá ali, ó. Tá ali mesmo, né? Não, tá assim, pode confiar. Olha lá. Já viu ele já? Olha lá, ó. Ele tá ali, ó. O Rubio, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, humildade. Nós gravou o vídeo, indo pra lá procurar. Nós chegou e tava aqui. Você acredita? Ô, tô falando sério, velho. Tá com a gente. Tá com a gente. Ô, tá amarrado, velho. Ô, meu irmão, tô falando sério. Ô, peão, tô falando sério. Nós foi lá, ó. Já foi de parqueiro. Ô, ó, cês tá gravado aí, ó. Nós foi lá. A hora que nós veio, mano. A hora que nós chegou aqui, o cavalo já tava aí, ó. Ui. Queda. Queda, não. É o meu ralho. Você amarrou ele? Você amarrou ele, ô, produção? Foi eu, não. Foi você, Daniel? Não foi o Barbosa que veio aqui e amarrou ele? Não, o Barbosa chegou aqui. Ué. Ué, ué. Nem é teu cabreço. Sai lá pra cê ver, ó. Não, é o que eu deixo aqui, ó. É o que ele deixa aqui, guardado. Ele tá até estourado, olha lá pra cê ver, ó. Ele tá até estourado. Ó. Ô, Barbosa, foi isso que veio amarro, não? Eu roubando esse cavalo aqui. Eu só vou escavar aqui, é embora. Eu já vi que tá cheio aqui, ó. Nossa. Ele tá meio gordinho ainda, mas... Não, 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 repara. Não, anda logo. Ô, deixa eu falar. Ô, deixa eu falar. Deixa eu falar, escuta. O cavalo não tá amarrado. Tá bom. Escuta. Não quero saber. Eu vim pôr o cavalo. Pronto, acabou. Ó, eu quero que ele guarde mais um pouco. Tem mais dez dias também, né? Tem mais dez dias pra ele puxar. O mascareta tá melhorando. Tá melhorando. O casco que ele tem que fazer, nós vamos voltar aqui no castelo. Não, eu não vou fazer casco não. Eu quero ver o castelo, chão. Eu não vou voltar aqui no castelo. Nós vamos voltar aqui no castelo. Vai ver bem ferradinho. Ô, escuta. Quero ver ferrado. Quero ver ferrado. Preparado. Ô, escuta. Presta atenção em mim. Ó, tá bom. Cê quer que nós faz cavalo. Nós foi, o cavalo não tava aqui. O que que tem? Cê trouxe o cavalo aqui, cê pôs aqui? Se eu vim de lá aqui, então eu trouxe o cavalo aqui? Então, como o cavalo tava aqui, ó, presta atenção. Então, tá bom. Então, presta atenção com nós. Nós foi, o cavalo tava aqui. Apareceu do nada. Gasparzinho pôs ele aqui. Escuta. Nós te ligou, o cavalo tava sorto. O cavalo tava lá. Olha, nós chegou. Olha aqui. Olha aqui o nó. Ó, escuta. Ó, eu deixo... Esse vermelho, eu deixo na cara dele. Entendeu? Esse azul, eu deixo ali em cima da árvore. Eu deixo lá. Nós chegou, ó. Aí a hora que nós veio aqui, como que tá amarrado, não foi nós que amarrou. Não foi o Daniel, nem eu, nem o produção. Até porque... Até porque nós foi esperar o peão chegar. Não, até porque nós foi esperar você chegar. Eu quero ver o cavalo. Não, olha aqui. Presta atenção. Ó, do fundo do coração. Cê não acha que tá estranho demais, mim? Eu vou saber, eu não sei de cavalo. Ué, numa hora o cavalo some, outra hora o cavalo aparece amarrado, do lado o cavalo aparece na casa dele. Ô, quando tá escondido, talvez não tá vindo aqui, ó. Ô, nós temos que ficar escondido, mano. Ó, tem mais 20 minutos. Tem mais 20 minutos. Tem mais 20 minutos. Então tá, ó. Então vamos ficar esses 20 minutos esperando quem tá fazendo isso. Vamos ficar aqui guardando. Não tem que ser assim, ó. Nós temos que ficar em cima de uma árvore. Eu quero 20 minutos só. Tá, não, mas... Não, mas o que você... Por que você pode ficar só 20 minutos? Ô, tem que fazer. O que você vai fazer? Não, ué. Tem que trabalhar. Ô, não é vagabundo não, mano. Então, nós vamos ficar de tocar em algum lugar, mano. Ó, o próximo vídeo nós vamos ficar de tocar em algum lugar. Vamos ficar ali embaixo. E 20 minutos aí, porque ele pode ficar 20 minutos aqui e nós vamos ficar de tocar esperando ver se... Não, ó. Vê se acontece alguma coisa. Porque sempre que nós não tá aqui o cavalo some, quando eu aparece amarrado, nós vamos ter que ver o que tá acontecendo, mano. Então é isso, mano. Ó, escreve aí. O cavalo tá de volta, mas tá muito estranho. No próximo vídeo. Tá acompanhando o próximo vídeo aí, rapaziada. É isso. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.